Hoje, a gente tem muito aquele desejo de ter uma conta americana, né? Principalmente se você tem um cartão americano, você tem desejo de ter uma conta americana para poder fazer os pagamentos, tudo certinho, da conta Nômade, né? E graças a Deus que a conta Nômade, ela não cobra tarifa nenhuma. Bem, a conta Nômade é uma conta internacional global, né? Então, quando você fala de conta Nômade, você fala de uma conta internacional. Hoje, conversando com o Giacom, ele falou assim, Leandro, eu peço um cartão América Express e como que eu pago a fatura? Falei, você tem que ter uma conta global. Ele falou, pode ser a Nômade, eu uso ela, né? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês da conta Nômade, eu sou uma pessoa muito ativa com a Nômade, tá? Eu sou uma pessoa que eu uso muito a conta da Nômade e quando você fala de conta global, né, internacional, você está vendo uma conta aqui na mão, na frente com vocês aqui, de uma conta que é realmente uma conta corrente, conta de investimentos, uma conta global, tá? E a conta, ela é assim, quase que completa para efeito de transação internacional, tá? E para que eu uso essa conta? Eu, Leandro, tá? Hoje, a gente tem muito aquele desejo de ter uma conta americana, né? Principalmente, se você tem um cartão americano, você tem desejo de ter uma conta americana para poder fazer os pagamentos, tudo certinho, da conta Nômade, né? E, graças a Deus, que a conta Nômade, ela não cobra tarifa nenhuma. Não cobra tarifa de saque, nas redes de saques Allpoint, nos Estados Unidos tem um monte. Toda farmácia, geralmente, tem um Allpoint, né? E aí, você tem um cartão, por exemplo, igual o meu americano, eu tenho três, né? E aí, você tem lá o Amex, o Blue e o Delta, eu cadastro na Nômade. E aí, quando eu vou pagar a fatura do Amex, eu pago pela conta da Nômade, né? Aí, ele puxa o pagamento e debita direitinho um luxo, tá? E o mais gostoso disso aí tudo é que você não paga a tarifa mensal, tá? Então, o que acontece? A Nômade, para mim, ela é essencial hoje. E eu uso ela há muitos anos, né? Se você pegar ela desde quando eu fui fazer um teste desse cartão lá nos Estados Unidos, de lá para cá, eu sempre usei Nômade, né? E aí, gente, ela foi se evoluindo. Hoje, a Nômade, um dos sócios, se eu não me engano, 50% das ações da Nômade é do Fábio Pochá. O Fábio Pochá é um dos donos da Nômade, né? Ficou esperto, né? Dinheiro, dólar, né? Ganha dinheiro mesmo. E aí, antes de eu falar de Salavip, que eu quero entrar nela com vocês, eu queria que vocês entendessem justamente sobre essa conta aqui da Nômade, tá? Então, vamos lá. Só para você ficar ciente da conta aqui da Nômade. São 10 motivos que eu trago de coisas boas que a Nômade tem. Então, o primeiro motivo é a conta global para comprar e guardar dólar com segurança, economizar. Eu vou fazer uma simulação com vocês ao vivo, tá? A conta 100% gratuita, sem anuidade ou manutenção, basta baixar o aplicativo. Em alguns passos, você pode começar a ter sua vida global, né? Então, o que acontece? A Nômade, só para você ter ideia, quando você tem um volume de gastos mensais, geralmente eles te dão aí 100 mil reais para você usar em transação internacional. Geralmente 100 mil. Se você precisar de mais que 100 mil reais para transacionar com a Nômade, você manda o imposto de renda e eles atualizam para você e aumenta o seu limite, tá? Então, se você quiser mais que 100 mil de operar com a Nômade, você manda o imposto, eles aumentam para você o valor de transferência internacional, tá? Só para você ficar ciente, referente à Nômade, beleza? O motivo dois é a conta Nômade, o cliente economiza 10% com dólar comercial e o IOF menor que o cartão de crédito tradicional. Em comparação com os cartões de crédito, o IOF apenas 1.1 e dólar cotação comercial. Então, vamos lá. Quando você pega uma conta da Nômade e você faz uma operação com eles, você pode chegar a 1% de taxa na transferência e o IOF é 1.1, tá? Geralmente, o cartão de crédito cobra 5,38, 6, o spread, o dólar turismo e o IOF de 58 e o spread de 58 dá quase 12% a operação. No débito, na conta, você vai ter mais ou menos aí 1.1, 2.1, tá? Com a conta internacional. A conta Nômade, como eu falei para vocês, eu uso ela mais... Geralmente, quando nasceu a Nômade, eu uso Nômade. Igual o Banco Inter, que quando o Inter tinha, eu usava o Intermédio, né? Eu nunca tive... Olha, uma vírgula... Eu, Leandro, falo por mim, tá? Eu nunca tive uma vírgula de problemas com essa empresa. Nunca tive. Nem em transferência, nem em receber dinheiro, nem de usar o cartão de débito, nem de usar por aproximação pela conta Samsung Pay. Então, eu nunca tive problema algum com a Nômade. Tão pouco para aumentar o volume de transações. Associações Internacionais, tá? E o mais gostoso que eu tomo para vocês, eu uso a Nômade para pagar a conta do América Express. E eu não pago tarifa também pagando boletos pela América Express, tá? A conta Nômade, o terceiro passo, é que ela tem mais segurança, pois a conta é assegurada pelo FIT, né? Seria mais ou menos o nosso FGC do Brasil, que tem uma segurança do governo americano, tá? O 4 seria cashback na primeira operação do Cando. Cliente Nômade ganha até 20 dólares de cashback na primeira operação de Cando. Em 4, suas postagens, sempre utilize o código, né? No caso, o nosso, que é o Alta Renda 20. Quando você manda uma remessa para a Nômade, 100 dólares, por exemplo, a Nômade vai te dar um presente, que é um cashback. Então, você abre uma conta, faz um depósito, e a Nômade vai te dar lá até 20 dólares de presente de cashback, tá? Não significa que se você colocar os 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, você vai pagar alguma taxa. Você não vai pagar nada. Você vai colocar o dinheiro, vai estar na sua conta global, e vai ganhar um presente da Nômade, que é uma vez só 10 a 20 dólares, tá? O nosso código é Alta Renda 20, tá? Motivo 5, saques gratuitos na rede, como eu acabei de explicar para vocês, saques gratuitos na rede AllPoint, você pode fazer saques ilimitados, junto à rede de saques AllPoint, e você não vai pagar taxa alguma, tá? E caso você não encontre nenhuma rede de saques AllPoint, você pode fazer dois saques gratuitos em qualquer rede que passe o cartão da Nômade. Então, você pode ir lá no Citibank, você pode ir no Tidibank, você pode ir no banco Bank of America, no Chase, e por aí vai. Você não vai pagar taxa dois saques grátis, e ilimitados saques na rede de saques AllPoint. Motivo 6, a Nômade vai guardar o lugar do mundo, né? Então, o cliente Nômade tem um cartão aceito em mais de 180 países, ou seja, esse cartão de débito, ou cartão global, que é o cartão digital da Nômade, ele te daria acesso gratuito, você não paga nada, é no cartão virtual, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E o cartão físico, você não paga nada, mas eu vou explicar como que funciona, tá? Por exemplo, alguns cartões de conta global cobra de você 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares. A Nômade, ela te dá de graça a partir do nível 2, 3, 4, 5, eu vou explicar, tá? Então, vamos lá. Só para que você conheça a Nômade, o cartão. Ó. Esse aqui é o cartão da Nômade? Aí. Ok? Não? Ó. Ó, esse aqui é o cartão da Nômade, tá vendo, ó? É, vai, vai lá, cadê? Agora sim. Não tá ainda? Deixa eu ver. Queria mostrar os dois juntos. Não tá ainda? Agora sim. Tem um cartão físico, que é esse branco, e o cartão virtual, que é o amarelo. Então, o virtual, você gera ele automático, não paga nada, e o cartão virtual, você pode cadastrar na carteira digital de Samsung, por exemplo, pagar por aproximação, sem a necessidade desse cartão. Mas se você quiser fazer saques, é importante ter esse cartão, e também em alguns momentos que não passar por aproximação, ter o cartão para você inserir na maquininha, e também usar o cartão de débito da Nômade, que é esse daqui, tá? Então, o cartão, eu acho essencial para a gente, ter um cartão desse, quando estiver viajando, tá bom? Como falei para vocês, o cartão físico, é cobrado por nível 1, no nível 2, 3, 4, 5, não é cobrado nada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti